Música Música SBT, TV Rubinho Música Pai Noel Não existe nada Não existe, não existe não Música 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 As filas do papel Noel Elas são falsas São pedidos de papel Assim Como as vidas Nas novelas A salada do meio As regras são novelas Música Opa Noel Não existe Não existe Não! Vem, vem Empudivo A alimentação Evelas Legal Somos MSB Juventude E ainda não existavam É que o maldito Quem nunca acredite que nós consiga cumprir Voar novas ansiedades Dessa merda de capitão lenta É destruir o tipo de papal Vem, vem! Vem, vem! Eu vou cantar aqui nessa parte do final de novo Nem muitos chegam na merda, vocês falam merda... Nem não? Merda Porque merda é legal de falar, né? Somos MSP Juventude E a grande unidade não se muda E aqui no canal, amanhã no arco de ouro E nós a bolsa não destruí Vem lá! No arcoas que eu sou liberdade Dessa! Dessa! Capitãe! Essa música foi inspirada por um motorista lá do Paraná. Você quer dizer que tem um motorista lá que parece com o Paraná? Deve entrar em casa. Deve entrar em casa. Aplausos.